Bem, hoje estou gravando de uma forma improvisada, estou na rua, mas é importante passar esse comunicado para quem acompanha meu canal, que se inscreva, curta, siga o nosso Instagram. Hoje eu tenho um comunicado muito importante que é da empresa Nova Cap, para quem não sabe a Nova Cap opera na zona norte do Rio de Janeiro, mas é importante frisar nesse momento, além da novidade, também uma outra mudança que ela fez essa semana. A primeira mudança, todo mundo sabe, ela está operando na linha 607, que era operada pela aviação Acari, só que ela não está operando sozinha na linha, ela está em pau com outras empresas também. Sendo que a novidade agora é uma novidade relacionada à linha 723, que faz o trajeto cascador em Mariópolis e a linha 624. Então, a primeira mudança vocês têm que saber que a linha 723, ela deixará de operar, mas na verdade ela não deixará de operar, ela vai entrar como uma variante da linha 624. Então, a partir de hoje, vai operar a linha, a variante da linha 624, que faz o trajeto Mariópolis e Praça da Bandeira. Então, gente, essa mudança que vai ocorrer, a empresa Nova Cap é a partir de hoje. A linha 624, ela está com essa mudança importante. Então, acompanhe em tempo real como vai ser essa mudança e como isso pode mudar a vida do usuário. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer novidade, deixe seus comentários aqui embaixo, estaremos acompanhando de perto essa novidade. Ok? Viremos então no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!